Já imaginou poder se livrar com apenas um toque dos pequenos detalhes que atrasam o seu conforto? Apresentamos W-Lip. O W-Lip é um produto que elimina os seus controles remotos e transforma seu smartphone em um controle universal de maneira fácil. Com ele, você que tem um homepeter não vai mais precisar se preocupar com os diversos controles remotos em sua sala. Com apenas um toque no seu smartphone, você liga a TV, o receiver, aciona o input Blu-ray e liga o projetor. Não é incrível? Além disso, com o W-Lip é possível também controlar o seu equipamento de ar-condicionado. Como o W-Lip está conectado na internet, você pode refrigerar a sua casa antes de chegar. São muitos controles. Nós concordamos. Simplifique a sua experiência de entretenimento. UOU! A sua primeira casa smart! Tchau! 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 Tchau!